Como explicar o fato de que aqueles que se denominam patriotas no nosso país estão o tempo todo puxando o saco de gringo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso com o César Calerjom? Num país que é latino-americano, as pessoas não têm nenhuma identidade latino-americana, a gente não se percebe como latino-americano. César, eu estava dando uma olhada lá no seu novo livro, Esfarrapados, e eu vi que você fala lá sobre o elitismo histórico-cultural, e daí tem um dos capítulos que você fala sobre as formas com que esse elitismo aparece aqui no Brasil, e me chamou a atenção que está lá entre essas formas o tal do viralatismo. E eu não consigo deixar de perceber isso muito fortemente nos movimentos políticos que a gente viu aqui recentemente, né? Você via lá, o que mais tinha nas manifestações dos patriotas era a bandeira dos Estados Unidos, né? Até aqui, ó, Bolsonaro na frente da bandeira dos Estados Unidos, e nessa foto aqui pelo menos ele não estava batendo continência, porque até bater continência para a bandeira dos Estados Unidos ele bateu. Então, eu queria saber, eu queria ouvir um pouquinho de você falar desse viralatismo, né? Como é que a gente pode explicar o patriota-entreguista, o patriota-viralata? Obrigado, Sofia. Nesse trabalho, eu uso a categoria do elitismo histórico-cultural, que, a meu ver, é uma força, como o próprio nome já diz, histórica e cultural, que organiza a nossa sociedade, portanto a República Federativa do Brasil nessa ocasião, com base nos legados históricos e culturais do que foi o Brasil colônia e do que foi o Brasil império. Nessa ocasião, por exemplo, o que é muito curioso e é muito pertinente essa tua provocação, o bolsonarismo, ele consegue reunir, e se você avaliar o capítulo, o subtítulo no qual eu trabalho com essa questão do viralatismo, você vai ver que eu também trabalho com a questão do chauvinismo, que é o extremo oposto da moeda e que, curiosamente, o bolsonarismo trabalha com essas duas dimensões. Ele é chauvinista e vira-lata ao mesmo tempo. O que isso significa? O chauvinismo é essa característica de exacerbar os aspectos nacionais de uma forma absolutamente desmedida, como se tudo que fosse nacional fosse superior, uma maneira de exaltar os aspectos da nossa nacionalidade, como se tudo que fosse nacional estivesse acima do restante da humanidade. O viralatismo é precisamente o oposto. Então, o viralatismo surge dessa dimensão do trabalho do Nelson Rodrigues, que cunha esse termo ali na década de 50, quando o Brasil perde para o Uruguai naquela final épica ali no Maracanã, se não me falha a memória, agora acho que isso foi em 1952, Sofia. Pode ser que talvez um pouco menos, um pouco mais, mas tenho quase certeza que em 1952. surge dessa dimensão de que, por vezes, o brasileiro tende a se entender como um povo inferior. Você vê essa manifestação do viralatismo quando a gente diz o Brasil não é um país sério, se fosse num país sério, se fosse em outro país, etc. Isso não significa dizer que o Brasil não tem problemas. A gente tem problemas de todas as ordens, gravíssimos, sobretudo no que remete... 1950, Eduardo, obrigado, querido. No que remete à desigualdade social. Agora, a gente também, todos os países do mundo têm as suas dificuldades, e isso não quer dizer que as respectivas populações se enxerguem de uma maneira tão depreciativa como o próprio brasileiro faz. O bolsonarismo traz isso na sua essência porque é fundamentalmente, Sofia, um movimento elitista. É um movimento que se organiza com base em categorias de distinção. Por que eu utilizo, por exemplo... Por que eu te digo nos falapados que o elitismo histórico-cultural é uma força social que organiza a sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma gramática da desigualdade e, em última análise, uma hierarquia moral que compõe a disposição política, social e econômica da nação. Essa força, a meu ver, é o cerne da maneira como a gente tem para perceber o próprio bolsonarismo. E eles utilizam de um cem número de categorias de distinção e de hierarquias morais para dizer que mulheres são inferiores, então mulher nasce mulher porque o pai fraqueja no momento da concepção, negros são inferiores e, portanto, quilombolas devem ser avaliados em arroba. Perdão por estar repetindo isso, porque eu sei que é extremamente agressivo e ofensivo, mas é extremamente duro ter que repetir isso, inclusive, mas é para colocar em perspectiva isso que a gente está trabalhando aqui. É por isso que ele... Não pode deixar esquecer, né? Não pode deixar esquecer. E vai ao encontro disso, porque você vai entender aonde que eu vou, até chegar no próprio viralatismo. Ele diz, por exemplo, que ele preferiria ter o próprio filho gay, morto num acidente de carro, se o filho dele fosse gay e assim sucessivamente. O bolsonarismo é um movimento que trabalha de forma permanente com base em categorias de distinção, com base em categorias segregatórias. E ao longo do nosso desenvolvimento, não esqueçamos que o Brasil é um país que foi invadido. Algumas pessoas gostam de utilizar um termo colonizado, mas nós fomos invadidos pelas coroas, pelas monarquias europeias, a partir do século... Fim do século XV, começo do século XVI. E isso incute uma mentalidade no povo brasileiro que tem muito a ver com esse legado histórico e cultural do modelo escravista que estava vigente no Brasil colônia e no Brasil império nessa ocasião. Não por acaso, Sofia, o desenvolvimento humano é histórico e cultural e não é biológico. A gente se constitui com base numa interação muito complexa que se dá entre o nosso tempo autobiográfico e o nosso contexto histórico geracional. Isso também se aplica para as nações de forma mais ampla. Então, a República Federativa do Brasil não surgiu do nada ou de um parâmetro inevitável, porque é assim que o mundo funciona. Ela se constitui com base num legado histórico e cultural que vem de Brasil colônia e de Brasil império e que foi incutido aí pelas monarquias europeias. Naturalmente, existe um quê de viralatismo fortíssimo aí que te diz que os povos do norte são superiores aos povos do sul, o pessoal do nordeste é inferior ao pessoal do sul, e assim sucessivamente. Eu poderia te dar um sem número de exemplos dessa hierarquia moral e de como a nossa disposição societária, como os nossos arranjos sociais são constituídos com base nisso que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Some-se a isso, para encerrar a minha fala, que durante o século XX inteiro, o brasileiro cresceu assistindo, brasileiro médio pelo menos, cresceu assistindo programas de televisão, programas de auditório, jogos de futebol, uma mídia hegemônica que reforça esses valores, principalmente considerando o que é produzido em termos de conteúdo hollywoodiano, estadunidense e esse tipo de coisa. Então, cria-se na nossa coletividade a imagem de que homens brancos e heterossexuais são superiores ao restante da população e que europeus e estadunidenses são superiores às outras nacionalidades por extensão. A partir desse ponto, você tem a ascensão de um movimento sociopolítico de cariz neofascista, que surge dessa dimensão, mas que dialeticamente também reforça esses parâmetros junto ao nosso povo. E aí o Bolsonaro bate continência para a bandeira americana, ele defende o regime estadunidense, você tem analistas, que eu não vou citar o nome, eu não quero utilizar a tua audiência para ressaltar essa figura nefasta, que diz que o Trump deveria, sim, invadir a Venezuela e tomar o petróleo dos venezuelanos, porque isso significaria reestabelecer a democracia na Venezuela e abrir aquela riqueza para o livre mercado e esse tipo de coisa absolutamente absurda. O Jair Bolsonaro, por exemplo, diz que o brasileiro deve ser estudado porque ele está acostumado com o esgoto, enquanto presidente da república, ele disse isso. Então, todos esses valores que são muito intrínsecos ao nosso desenvolvimento histórico e cultural e que remetem a essa expressão elitista, viralatista que a gente tem e que se manifesta principalmente no sul e no sudeste do país, mas de forma mais abrangente no país inteiro e que é muito deletéria para o nosso tecido social, Sofia. É aquela... Eu sou aqui de Curitiba, né? A gente sempre ouve aquela coisa de ah, porque é a capital mais europeia do Brasil, como se fosse eu, assim, tipo... Nossa, que bom! Como se fosse verdade, para começar, não é? E segundo, ah, como se fosse uma coisa linda, realmente. Exatamente. E isso é muito triste, né? Que as pessoas, em última análise, se percebam dessa maneira num país que é latino-americano. As pessoas não têm nenhuma identidade latino-americana. A gente não se percebe como latino-americano. O sonho do brasileiro médio que acende, e é extremamente doloroso dizer isso, é ser percebido como estadunidense ou a Europa ocidental. E isso é muito doloroso, porque 56% da nossa população... Primeiro, você tem a ampla maioria da população que são formados por negros. A nossa população é formada majoritariamente por negros. Acho que algo em torno de 54% a essa altura precisaria olhar o último censo que saiu agora. e uma ampla maioria que também é formada por mulheres. Então, é muito triste que a gente tenha, principalmente, os meios fundamentais de produção e as mídias hegemônicas, Sofia, nas mãos de uma minoria que é, sim, branca, hétero, e é capaz de fazer a manutenção dessa propaganda de forma a perpetuar um processo de exploração que faz o próprio povo brasileiro se perceber como inferior. E isso não se aplica só para as classes mais abastadas. Se você conversar com as camadas mais empobrecidas da população, isso é o que me dói mais, entende? É muito doloroso, porque o domínio não se aplica única e exclusivamente na dimensão econômica. Ela perpassa a dimensão ideológica. E isso passa a ter que fazer essas pessoas se perceberem como inferiores. Então, se você conversar com as camadas mais empobrecidas da população, elas realmente acreditam que elas são inferiores por natureza e que o lugar delas, portanto, deve ser nas últimas posições dessa sociedade do capital. Isso é muito triste, porque enquanto você tem, sei lá, a elite, eu não gosto do termo elite, eu posso te explicar porquê em seguida, se você achar que é o caso. Mas enquanto você tem essas classes mais privilegiadas religiadas de cidades como aqui em São Paulo, como Curitiba, como BH, enfim, as grandes capitais do sul e do sudeste do país, acreditando que eles são superiores, isso é uma coisa e é extremamente nocivo para o nosso tecido social. Mas é como o nosso jogo societário funciona hoje em dia. A partir do momento que você tem as grandes massas populacionais também acreditando nesse tipo de ideologia, aí isso é brutal. Aí isso é brutal. Porque a gente tem, a nossa pirâmide societária está dividida de forma entre bilionários, milionários e classe média, Sofia. Você deve ter algo entre... O último dado que eu consultei do... Chama o World Inequality Report, o repórter da desigualdade no mundo, que é de um instituto francês, Thomas Piketty, que reúne e compila esses dados. Você tem algo entre 30 e 35 milhões de pessoas, entre bilionários, que você deve ter ali, sei lá, em dólares, na casa dos 50, 60 bilionários, que tem mais de um bilhão de dólares. Você deve ter embaixo ali, na casa das dezenas de milhares de pessoas que têm mais de um milhão de reais em renda e patrimônio. E você deve ter algo entre 20, 25, talvez 30 milhões de pessoas que estão no que a gente chama de classe média. A classe média baixa com 9 mil reais de renda familiar e a classe média alta com 40 mil reais de renda familiar. Esses são os dados. Então, você tem 170 milhões, algo entre 160 e 170 milhões de pessoas, em sua grande maioria pretos e pardos, e que estão no norte e no nordeste do país, que lançam um olhar absolutamente depreciativo sobre as suas próprias vidas, sobre as suas próprias pessoas. Isso é muito doloroso. Isso é muito triste, porque você vai chegar invariavelmente... Eu faço essa argumentação no Esfarrapados. Você vai invariavelmente chegar à conclusão que, para o atual modelo de sociabilidade e os consequentes arranjos sociais que ele produz se sustentarem, você precisa de um nível absurdo, não só de violência física, militarizada, através dos braços armados do Estado, seja via polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, enfim, diferentes instâncias do militarismo e como ele se aplica na nação. Mas você precisa de um nível violento, você precisa de um nível absurdo de violência psicológica que massacra outros seres humanos no sentido de dizer que vocês são inferiores. Estejam felizes porque essa sociedade ainda é benevolente ao bastante para te dar uma posição de trabalho esfregando o chão o dia inteiro ou trabalhando atrás de um caixa o dia inteiro. É óbvio que essas profissões são absurdamente dignas e necessárias para o funcionamento da nossa coletividade, mas elas negligenciam o desenvolvimento mais integral de dezenas, de centenas, de milhões de seres humanos. porque essas pessoas não têm curso, elas não têm acesso a ensino superior, via de regra elas cresceram em comunidades que não têm sequer saneamento básico, educação de qualidade, alimentação de qualidade, entende? E além de tudo, elas são compelidas a acreditar que é assim que o mundo funciona e você precisa de alguma maneira aceitar esse jogo porque você é inferior, biologicamente inferior. Você é inferior por natureza. Se você, eu tenho até medo de explicar isso com integralidade, porque pode render corte, entendeu? E alguém pode pegar, alguém da extrema direita pode pegar o corte, exato, e fazer uma fala mal intencionada minha. Mas, de muitas maneiras, é isso. O viralatismo provém desse fato que tenta te dizer, através de 300, 400 anos de construção, que existem seres humanos que são inferiores por natureza, que eles são biologicamente inferiores. Isso se aplica para pretos, para pardos, para mulheres, para gays, para sul-americanos, para asiáticos, para toda e qualquer pessoa ou nacionalidade que esteja fora do cerne do capitalismo global que tem Europa Ocidental, Japão, Austrália, Estados Unidos e Canadá no centro das suas organizações. E aí